Lá tá as águas na cabeça, lá vai a Elsa, Ave Maria Sobe o bolo e não se cansa, pelo amor leva a criança, Ave Maria Lá tá as águas na cabeça, lá vai a Elsa, Ave Maria Sobe o bolo e não se cansa, pelo amor leva a criança, Ave Maria A Elsa lavava a roupa lá no alto, só lutando pelo pão de cada dia Pregando com a vida no asfalto, que acaba onde o morro principia Lá tá as águas na cabeça, Ave Maria Lá tá as águas na cabeça, Ave Maria Sobe o bolo e não se cansa, criança, Maria A Elsa lavava a roupa lá no alto, lutando pelo pão de cada dia Brigando com a vida no asfalto, que acaba onde o morro principia Negando com a vida no asfalto, que acaba onde o morro reportedly j거든, eu lhes copiao o morro Pegando com a vida no asfalto, que acaba onde o morro miner Oh, 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 oh Amém.